Muito bem, troféu Amaury Jr. Sensacional. Hoje, repórter Vesgo, Renatinha e Ieie. Estão preparados? Lógico que não. Você sabe como funciona o troféu Amaury Jr.? Nós vamos beber aqui, ficar nesse estadinho aí. Nós vamos escolher aqui um tema e nós vamos bebaças, entrevistar a pessoa. Quem conseguir entrevistar sem a pessoa perceber que está naquele grau, vai ganhar o troféu. Maravilhoso troféu Amaury Jr. Ela que está fazendo teste para a Pani Cat também, olha. Eu também. Só fiquem rindo, né? Bebê que é bom nada, né? Não, 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 não. Eu gosto de deixar os outros rindo. Mas você gosta de beber? Difícil. Quer fazer um? Nossa senhora. Vamos começar agora então o troféu Amaury Jr. Aê! Uau! Essa van aqui é menor do que as outras, né? Não é van, é limousine. Isso que a gente nem começou, só uma tequilinha só. Chama a Erika aí. Ô, Erika! Boa noite. Boa noite. Bom, essa daqui é só pra começar, né? Tá igual? Não. Cada uma é de um jeito. Tá tranquilo ainda, tá tranquilo. Nossa, tá tranquilo o c******o. Por que que o nosso tá dessa cor aqui? O que que é isso? É que tem um morango e o resto é vodka. Desculpa. O cara nunca bebeu um drink tão sem cor na minha vida. Tá me guia não, que eu já tô terminando o meu. Temor. É lógico, você acha que eu vim pra brincar aqui? Eu quero ganhar esse troféu, cara. Você fuma? Beleza, já terminei o meu. Vocês tão muito fracos. Tchau. Ô, Erika! Tá muito louco. Vira, 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 virou! Quase quebrou o dente dela. Vim chamar, mas já? Vamos virar nós três aqui, vai. Vê se caiu sal aqui, por favor. Que? Não vou. Vai, vai, primeiro salve. Arriba! Abarro! Al centro! Adentro! Você gravou alguma coisa essa semana? Gravei. Gravou o quê? Gravei a cabeça dessa matéria. O que que é isso aqui? Meu amor morreu. Nossa, velho. Não, precisa virar, calma. Precisa virar. Falei pra você, eu não vim pra brincar. Brrrrr? RR因為... Ai, já tá voltando já. Érica, mais um. Ô, Erika. Antes que eu beba, eu queria falar que você tá muito bonita, Renata. Ah, obrigada. Para, meu. Ela tem namorado, não tem? Você tá apaixonada, Renata? Muito. Mas que quando você ficava com o Yehé? É o homem da minha vida. O Yehé não é homem. Sempre que você bebe, você dá em cima de mim. E eu não queria que hoje acontecesse isso. Você tá falando com o Rodrigo? Com o Rodrigo. Erika! Eu quero mais! Mas que é muito legal. Apesar de falar muita merda, ele é muito legal. Erika! 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 Entra aí, entra aí, Erika. Entra aí. Você faz o drink bom pra car... Não dá pra beber com o Amaury olhando pra gente. O Amaury Jr. O Amaury Jr., ele é bonito, né? Você tem silicone? Ah! A Avenida do Periquito! É o Dança do Periquito! Oi! A Avenida do Periquito! Oi! Quero ver se te rir isso, hein? Maurício. Eu gosto muito de você. E eu quero que você case comigo. Você trouxe isso de casa? Pra fazer gracinha? Eu roubei do restaurante que eu fui, é pra pôr guardanapo. A gente pode doar você lá pro Agora é Tarde ou pra outro programa? Tô de boa, eu tô de boa. Tô de boa, Érica! Caramba, velho. Que pariu. Peraí, gente, vocês tão gritando pra c****, cara. Deixa eu te falar uma coisa. A Gabi é mais... Ah, olha o que você fez aqui, meu. É... Ai, meu irmão tá enamorado. Ela é bonita ou é igual a você? Não me bate. Ai, jogou... Que isso? Jogou água nele, cara. Cara, eu não tô fazendo nada com você. Se você ficar assim... Que isso? Não, olha pra mim, c****. Olha pra mim, c****. Ai, André. Eu não tô fazendo nada com vocês. Você tá agressiva pra caramba. Pode ficar agressiva, entendeu? Eu sei, Marcelo. Eu gosto de você também. Você é uma amiga... Aí, ó, bebeu, começou a ficar facinho ali, ó. Você tá sujando o negócio todo. Calma! Vem cá! Essa aqui é uma dose de vodka pra vocês. É muito sal. Muito bacana. Obrigada. Desculpa, amor. Não, esse Rodrigo não vai estar. Juro por Deus. Ai, meu Deus. Eu sou arzu, ó. Vai, meu Deus. Eu sou arzu. Vamos manter a ordem aqui, p****! 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 Ah! Que isso? É o seguinte, vem... Deixa eu ficar no meu microfone! Maurício! Ju, dá pra ele, bebe. Bebe direito, bebe direito, não tá bebendo nada. Eu sou tranquilo, cara. Eu me vou... Calma aí, pô, você vai me chutar com a gente. Caraca! Me ajuda! Caraca, eu tô muito sinistra. Maurícia! Maurícia, ei! Não, olha a cara da Renata, a gente boa pra c******. É lamboso mesmo. A Renata foi embora? A Renata foi embora, é isso? A Renata é fraca, né, cara? Nossa senhora, a Renata é muito fraca. Coitada dela. Eu vou dormir, vou dormir, vou dormir, vou dormir, vou dormir. Não, tem que gravar, chegou alguém? Quem chegou? O barco chegou, o barco chegou. Eu vou trirar baixo. É, um peruíto maior que a Ferrari. Um peruíto é uma Ferrari. Vamos lá. Vai ver, deixa eu ver como é que cê tá. Esse é o menino de ouro, rapaz. O que aconteceu? Você é o menino de ouro, cara. O que cê bebeu? Eu? O que cê bebeu? Ah, imagina. Ninguém bebeu aqui. Bate! 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 O baixo é muito louco. Oco, oco, oco. O baixo é muito louco. Oco, oco. Você é um cara que irradia confusão. Você é um mago de ouro. É menino de ouro? Não, mago de ouro. Por que mago? O cara tentou imitar o Silvio. Pela barriga ele tá igual ao Faustão. Você é um cara muito bacana. Obrigado. O cara dá um beijo na boca sua. Não, não, não. Dá um beijo na boca. Não, não precisa. O vesgo sempre que bebe gosta de agarrar homem. E o beijo na boca é por esvarte. Olha só. Você é um cara que irradia confusão. Tá bom. Pache, olha pra mim. Olha pra mim. A Fabiola Hype é gorda. Não, não é pra que é isso. Olha lá. Fabiola. A Fabiola Hype. Eu pego ela. Eu pego ela. Você fica falando mal da celebridade? Você é igual a Preta Gil. Você tem. Você é a Preta Gil. Preta Gil. Ninguém descobriu ainda que ele tá bêbado. O que deram pra ele? Vai, dá um beijo na boca. Eu quero tomar outro. Beijo na boca gostoso. Ele nem jogou o tema dele. O tema dele jogou pra cima. Você é um cara que irradia confusão. Ele falou com o bate. Falou com a família Hype. Mas não falou do tema. O bate a gente boa. Oh, oh, oh. O bate a gente boa. Qual é o tema? Qual é o tema de hoje? Qual é o tema de hoje? Qual é o tema de hoje? Um pinto grande ou uma Ferrari? Pirulito ou uma Ferrari? Qual que você prefere? Pirulito ou uma Ferrari? Uma Ferrari. Você tem Ferrari. Por que você? O bate tem Ferrari, cara. Ele tá bêbado. Não. O bate. Você é um cara que irradia confusão. O que é essa de irradia confusão que eu entendi até agora? É o bate. Ome o bate, cara. Tchau. Tchau. Um abraço. Todo mundo descobriu. Eu vou lá. Ninguém vai descobrir que eu tô bêbado. Eu vou lá. Tá chorando, cara. Eu sou um cara mal do bem. Eu sou um cara que tem um coração gigante. Eu não quero brincar com ninguém. Você chora por quê, cara? Eu sou um cara mal do bem, cara. Eu não quero brincar com ninguém. Você tá chorando por quê, cara? Eu sou um cara que tem um coração gigante. Eu sei que você tem um coração gigante, cara. Mas você já entrevistou alguém? Já entrevisteu o bate? Eu não quero brincar de ninguém. Ah, você vai chorar, cara. Eu amo. Ah, você é uma p*** bicha, cara. Porque eu gosto muito desse pessoal que trabalha comigo. Pânico? É. E vocês me discriminam muito, cara. Quem discriminam por quê, cara? Porque vocês me xingam muito. E falam que eu sou ruim. E eu tenho piada ruim. Eu gosto muito de vocês. É verdade, cara. Você tem piada ruim pra c***. Eu gosto muito de vocês, cara. Você é piada ruim pra c***. Eu quero ir pra minha casa. Não chora, não. Não chora, não. O Bolinha? O Bolinha? O Bolinha o quê? O que que o Bolinha faz? Ah, eu treino, eu treino, eu treino. Cala a boca! Eu te arrebento, bro! É mentira, você tá ligado? Vocês tão assistindo, não sabem. Mas o pessoal tá aqui, né, gente? Tá num barco. Aí fica, tipo, shhh. Pô, c***, bro! Eu não vou... Eu vou nascer limpo. Você tá muito viado, cara! Ô! Maurício! Caramba, onde que eu tô, cara? P*** que pariu. Vocês f***. Valesca, Valesca. Vai, Maurício. Valesca, Valesca! Sortei o tema, senhor. Sortei o tema. O Brasil sem o Neymar ganha a Copa. Vai lá, vai lá, Marcelo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Do Vila. Pera aí, vou fingir que não bebi. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pera, Maurício. Olha só, Valesca! Tudo bem? Tudo ótimo. Não teria como ser melhor com você, que você é linda. Você tá bem? Lógico que eu tô. Você tá bem? Não, bem você. Você tá com a jaqueta do Michael Jackson. Olha isso. Você tá com a jaqueta, né? Você tá com a jaqueta, né? Você tá com a jaqueta, né? Não, eu não sei. É o Milwaukee. Já tem sapato, não sei. Sério? Você não tá bem, não. Você tá quase ficando em cima de mim. Você tá... Tá estranho você. É que eu tenho tique. Tique nervoso? É. Eu tenho um tema pra conversar com você. Você tá com a jaqueta de cachaça. Sabe por quê? Porque eu joguei cachaça em cima desse diamante que é pra você. Você tá... Ai, meu Deus! Eu quero casar com você. Ih, meu coração tá 100% trabalho. Sério? Olha, você não tá bem. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que o Brasil ganha a Copa? Eu não acho nada. Sem o Neymar ou com o Neymar é melhor ganhar a Copa? Meu amor, eu quero que o Brasil ganhe. Com ele ou sem ele, o Brasil ganhe. Você quer que o Brasil ganha a Copa? Sim, você tá... Você não tá bem. Eu não bebi. Você... Tá me tratando mal. Você tá me tratando mal. Que que... Olha só. Eu tô apaixonada por você, Valência. É isso que dá. Eu quero modificar você pra sempre. Você tá cuspindo. Você tá soltando... Sabe o que eu tô cuspindo? Eu tô cuspindo amor. Jura? Sim. Eu quero você pra sempre. Você quer? Eu sou bilionário. Mas eu não não. Meu amor, não precisa ter dinheiro não. Quando eu gosto, eu fico. Não precisa ter dinheiro. Mas você não gosta de mim por algum motivo. Mas eu amo você. Tá, você me ama também. Eu gosto de você. Que você tá... Assim... Pela, Valência. Caça com ele. Olha lá. Caça com o cara. O cara é da hora, meu. Com ele só? Não. Casa com você. Tá pedindo você em casamento. Não é? Tem que casar aí, pessoal. Tem que casar com ele e ela. Valeu, amor. Coração aí, boa só que o seu casamento aí. Eu quero namorar você de verdade. Mas eu não quero namorar agora. Meu coração tá 100% trabalho. Foco, trabalho. Prazer, trabalho. Quando você estiver bem, entendeu? Aí a gente conversa. Eu tô bem. Tá bem, não. Tá bom? Tá bom. Tchau. Beijo. Não, mas eu te amo. Quem ganhou o troféu? Renato Russo. É o seguinte. Renato Russo. E o vencedor do Renato, Renato Russo foi... Rodrigo Scarpa! Ei! Ai, 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 ai. Aqui é espinha, aqui é espinha. Machuca o meu braço, machuca o meu braço.